Quarta-feira, 18 de outubro de 2023, começa agora o PIX News. Veja os destaques desta edição. Na Argentina, ameaças de bomba assustam funcionários das embaixadas de Israel e dos Estados Unidos. Paranaenses são afetados pelas chuvas. Governo do Estado mobiliza atendimento aos atingidos. Jenner Moço volta à seleção da Espanha. Jogadora retorna após escândalo na Copa do Mundo. OMS afirma que situação em Gaza está incontrolável. Diretor da organização apela pela liberação de passagem na fronteira com o Egito. Aumento das chuvas e o risco de leptospirose. Doença ocorre com maior frequência em locais onde há inundações. Ataques secretos deixam três mortos na Ucrânia. Um prédio e várias casas foram atingidas em Zaporizhia. E você vai ver ainda. Bolsonaro é absolvido pelo TSE. Ex-presidente era acusado por live feita durante campanha à presidência. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, obrigada pela companhia agora oito e dois. Após o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, agora o Paraná sofre as consequências das fortes chuvas. Até o momento, 20 municípios decretaram situação de emergência. Uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira traçou as ações que o governo do Paraná irá adotar para auxiliar os municípios atingidos pelas fortes chuvas que causaram alagamentos e destruiu estradas em todas as regiões. Nós ouvimos algumas demandas, demandas do dia a dia. Também reforçamos aos prefeitos que antecipe as necessidades, porque nós temos aqui até o carregamento da carreta e o deslocamento, nós temos aí um, dois dias para chegar nas cidades. Nós temos desvios. Muitas vezes essa carreta tem que entrar em estradas rurais. Então é importante que os prefeitos nos antecipem as suas demandas para que a gente possa, em um, dois dias, conseguir chegar no prazo adequado para atender todas as necessidades. Também anunciei aqui um investimento para esses municípios de até 30 milhões de reais para a reconstrução de estradas rurais, reconstrução de pontes, limpeza da área urbana, automaticamente colaborando também com a reconstrução de ruas que foram afetadas e que precisam de uma infraestrutura de calçadas, galeria e até mesmo pavimentação. Óleo diesel para colocar no maquinário, nos parques de máquinas da prefeitura para que elas também, com a estrutura das prefeituras, possam estar atendendo, em especial a área rural, para que a produção do agricultor não pare e possa ser ela toda colocada no mercado e ser transportada pelos agricultores. Então foi uma série de medidas. E além disso, nós relançamos aqui o Recupera Paraná, que foi um programa que nós lançamos no Covid, naquele momento duro, onde o comércio acabou, em alguns dias, sendo afetados, para que essas cidades, onde o comércio foi afetado, que teve que fechar, teve seu comércio inundado, uma linha de crédito, onde nós vamos dar carência de dois ou até três anos para o pequeno empresário, o médio empresário. Em todo o estado, milhares de famílias foram atingidas e centenas estão desabrigadas. Em União da Vitória, o nível do rio Iguaçu chegou a oito metros. Quinze mil pessoas foram afetadas pelas chuvas na cidade e sete mil casas foram danificadas ou alagadas. Uma força-tarefa foi montada para auxiliar os moradores afetados e doações chegam em todo o estado. Nesta quarta, a Defesa Civil enviou para a União da Vitória quinhentas e oitenta cestas básicas. Nós tivemos aí a cooperativa Copacol, Frimesa, a cooperativa Alar, a cooperativa Cevalli, que já anunciaram oito toneladas de frango congelado, que hoje está sendo abastecido pela nossa equipe da Defesa Civil com os caminhões para fazer a distribuição também desses alimentos, além das cestas básicas. Nós já estamos encaminhando hoje mais 580 cestas básicas para serem distribuídas. Deu uma determinação, inclusive, ao secretário de Segurança que coloque uma equipe de investigação. Nós tivemos denúncia de pessoas lá na ponta que muitas vezes fazem a distribuição da cesta básica, vendendo cesta básica para pessoas que não precisam de cesta básica. Então eu determinei que haja uma investigação para justamente pegar aquelas pessoas, que é uma minoria, uma ou duas pessoas muitas vezes, que utilizam do flagelo para ganhar dinheiro. Telhas, colchões, água e cestas básicas já foram distribuídos nos municípios atingidos. A Defesa Civil alerta que as demandas sejam solicitadas o quanto antes para que a entrega seja feita em menos de 24 horas. É necessário que o município nos demande com antecedência, principalmente a questão das cestas básicas, que nós não podemos ter em estoque que os materiais vencem. Então, assim, à medida que chega a demanda, eu mando produzir e faço a entrega. Então nós temos uma capacidade enorme de entrega, de volume, porém eu preciso que seja demandado com antecedência. O Corpo de Bombeiros Militar intensifica as ações em União da Vitória, Rio Negro e São Mateus, os municípios mais castigados pelas chuvas. Estamos utilizando as nossas forças-tarefas, que são equipes que são mobilizadas em todo o estado do Paraná para ampliar os serviços de atendimentos do Corpo de Bombeiros, que nessa hora é muito importante a questão do salvamento das pessoas, de resgate de animais e o encaminhamento aos abrigos. Então, estamos aí prontos para aumentar esse atendimento e as equipes também em protidão dentro do Corpo de Bombeiros. E ainda sobre as chuvas no estado paranaense. Equipes do Corpo de Bombeiros estão ajudando a Defesa Civil e a Prefeitura de São Mateus do Sul, na região sul do Paraná, no atendimento a cerca de 220 famílias do município que ficaram isoladas após as chuvas. A ação faz parte de uma série de medidas tomadas pelo governo paranaense para amenizar problemas na população afetada. Equipes com embarcações visitaram áreas inundadas no município para avaliar os estragos nas casas e entregar mantimentos aos moradores. Exatamente, a gente vai com uma viatura traçada, 4x4, mais a embarcação, porque há locais que não tem possibilidade de passar com o veículo, só com o barco. E foram mobilizadas uma equipe de fora para apoiar a nossa equipe daqui, uma equipe de Ponta Grossa, até o momento. A atuação dos bombeiros faz parte da série de ações do Estado que foram expostas pelo governador Ratinho Júnior em sua visita à Brasília nesta última terça-feira. Ele esteve no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em busca de recursos para ampliar o atendimento. Aqui a gente está atendendo, na hora da chuva principalmente, a questão de destelhamento, enxurradas. A gente tem diversos rios ali que com a chuva forte ele tem um aumento muito grande do volume de água e então é retirada dessas pessoas que ficam ilhadas, que ficam em locais de difícil acesso. Hoje nós temos aproximadamente 74 pessoas abrigadas nos nossos abrigos temporários, cerca de 740 pessoas mais ou menos desalojadas e afetadas entre a área urbana e a área rural, nós temos mais de 2.200 pessoas. Desde o dia 12 de outubro, quando as chuvas se intensificaram em São Mateus do Sul e cerca de 220 famílias ficaram ilhadas devido à elevação do nível do Rio Iguaçu, os bombeiros têm ajudado equipes da Defesa Civil e da Prefeitura a acessarem as regiões mais afetadas. A medida garante distribuição de alimentos, água, remédios, kits de higiene, limpeza e necessidades básicas. Os bombeiros também têm trabalhado na remoção das pessoas das casas alagadas ou danificadas pelas tempestades e que precisam de abrigo. A casa já entrou na casa, mas estamos levando a vontade que já abaixaram para resolver os problemas. Mas isso aqui, no conhecimento que eu tenho, vai em seis dias, sete dias separados. Deixa eu ver. E o tempo chuvoso que a região sul enfrenta desde setembro deixa um alerta também na área da saúde pública. Isso porque aumenta o risco de contrair a leptospirose, doença causada por uma bactéria presente na urina dos animais, principalmente na urina dos ratos. A leptospirose é uma doença infecciosa que pode ser grave e até fatal. É causada por uma bactéria chamada leptospira, que é encontrada na urina de animais infectados. A bactéria pode entrar no corpo humano pela pele, mucosas ou olhos, após o contato com a água ou lama contaminadas. A doença ocorre com maior frequência em épocas de chuva e locais onde há inundações. Tendo em vista esses momentos chuvosos, a água favorece a diluição dessa bactéria nesses ambientes e, consequentemente, aumenta o risco de transmissão para o homem. As enchentes e enxurradas podem levar os animais infectados para áreas onde eles não costumam ser encontrados, aumentando o risco de contato com humanos. O tempo úmido também favorece a sobrevivência da bactéria na água. A Secretaria de Saúde do Paraná registrou somente neste ano 260 casos da doença. 20 pessoas morreram. Para evitar o risco, é bom tomar alguns cuidados, até porque não existe no Brasil uma vacina contra a leptospirose. Os principais cuidados é evitar esse contato em regiões alagadiças sem as devidas precauções. Então, utilizar botas de borracha, luvas, durante o manuseio desses ambientes. Então, após as inundações, recomenda-se, para realizar a limpeza desses locais, a utilização de água sanitária. Em uma diluição de 400 ml de água sanitária para 20 litros de água, ou seja, um balde de água, e previamente fazer essa desinfecção no local, utilizando-se, e para isso, aguardando-se em torno de 15 minutos para a ação, para então depois proceder à limpeza desses locais. Em casa, é preciso tomar os cuidados básicos para evitar a presença de roedores, como guardar alimentos em recipientes bem fechados, retirar sobras de alimentos e evitar o acúmulo de entulhos e lixos em geral. Os sintomas da leptospirose aparecem geralmente entre 5 e 14 dias, após a exposição à bactéria. A leptospirose, ela se manifesta inicialmente como qualquer outra doença, os sintomas mais comuns, como febre, dores articulares, dores de cabeça, podendo ter diarreia, vômito. Mas um sintoma que chama bastante atenção na leptospirose é a dor nas panturrilhas. E, uma vez apresentando esses sintomas, nós recomendamos que procure imediatamente o serviço de saúde, porque leptospirose, no início, ela é um agravo que se manifesta de uma forma mais leve. No entanto, ele pode se complicar e levar até a insuficiência renal e hepática, em função da doença, com internações e, consequentemente, podendo até a levar ao óbito. Ao identificar qualquer sintoma, é preciso procurar atendimento médico. Nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir a letalidade. O tratamento precoce da leptospirose é essencial para evitar complicações graves. E ainda nesta edição, Jenner Moço volta à seleção espanhola, após escândalo na entrega das medalhas da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Jair Bolsonaro é absolvido pelo TSE. Ex-presidente era acusado de usar as dependências do Palácio do Planalto para fazer transmissões ao vivo durante a campanha presidencial. E você vai ver a seguir. Joe Biden chega a Israel. Presidente americano foi expressar solidariedade ao país. Embaixadas de Israel e Estados Unidos sofrem ameaça de bomba na Argentina. País tem maior comunidade judaica da América Latina. É depois do intervalo, nós voltamos já. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na rua Lajeado 369, bairro Pingirito, em Garofaba. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes? Nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h15. Três pessoas morreram após ataques violentos contra a Ucrânia na madrugada desta quarta-feira. Um prédio e várias casas foram atingidas. Ataques russos com mísseis contra a cidade ucraniana de Zaporizhia e a região de Dnipro-Petrovsk que deixaram mortos e feridos nesta madrugada. Ainda há desaparecidos. O governador da região, Yuri Malashko, afirmou no Telegram que a Rússia disparou seis mísseis contra a cidade de Zaporizhia em um intervalo de 15 minutos. Os serviços de emergência informaram que um míssel atingiu um edifício residencial que ficou parcialmente destruído. A maior central nuclear da Europa fica nesta região, a 50 quilômetros da cidade de Zaporizhia. O local está ocupado pelas tropas russas. Mais ao norte, a região de Dnipro-Petrovsk também foi bombardeada e várias casas foram atingidas na localidade de Obugiva. O ministro do Interior, Igor Climenko, informou que uma mulher de 31 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas. Karen Shen fez um apelo aos líderes mundiais para que trabalhem para libertar a sua filha sequestrada em Israel por combatentes do Hamas. Peço aos líderes mundiais que minha filha seja devolvida. O pedido foi feito pela mãe da refém franco-israelense Mia Shen, convocando a comunidade internacional para que trabalhe para libertar sua filha sequestrada em Israel por combatentes do movimento terrorista palestino Hamas. Mia Shen estava na festa ao ar livre, atacada pelo Hamas no dia 7 de outubro, perto da fronteira com Gaza. Na segunda-feira, o Hamas divulgou um vídeo que mostrava a jovem deitada e recebendo atendimento médico no braço. A gente vê que a mão dela está machucada, ela passou por uma cirurgia. Eu vi que ela está machucada, que está muito assustada, que está dizendo que estão pedindo para ela falar, em uma condição estável, mas eu estou muito preocupada com ela. Na segunda-feira, autoridades israelenses afirmaram que 199 pessoas foram levadas pelo Hamas na ofensiva sobre Israel. O grupo palestino informou entre 200 e 250 reféns, 200 nas mãos das brigadas Al-Qassan e os demais nas mãos de outras facções. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta quarta-feira a Israel para expressar solidariedade ao país que está em guerra com o grupo terrorista palestino Hamas, que governa a faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Israel em uma demonstração clara de apoio ao país, que trava há mais de 10 dias uma guerra contra o movimento terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu Biden na pista do aeroporto Ben Gurion. A viagem envolve medidas de segurança rigorosas, mesmo para o presidente americano. Biden desembarcou no país um dia após uma explosão em um hospital de Gaza, que deixou centenas de mortos e provocou uma troca de acusações entre Israel e as milícias palestinas. Biden comentou o ataque ao hospital, mas isentou Israel da ação. Estou profundamente triste e indignado com a explosão do hospital em Gaza e, com base no que vi, parece que foi feito por outro grupo, não por vocês. Netanyahu agradeceu o apoio americano e pediu que o mundo se una contra o Hamas. Senhor presidente, você disse com razão que o Hamas é pior do que o Estado Islâmico. O chanceler alemão que visitou Israel disse que o Hamas são os novos nazistas. As comitivas dos dois países se reúnem em um hotel em Tel Aviv e centenas de policiais e soldados armados estão posicionados nos arredores, com atiradores nos telhados dos edifícios próximos. Tel Aviv fica a apenas 65 quilômetros da faixa de Gaza, que Israel bombardeia sem trégua desde o ataque executado por milicianos do Hamas em 7 de outubro. E Tedros Adhanom, diretor da OMS, afirmou nesta quarta-feira que a situação na faixa de Gaza está próxima do incontrolável. Ele retirou apelos pela liberação da passagem na fronteira com o Egito de Rafah. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que a situação na faixa de Gaza está ficando incontrolável. Um dia depois do bombardeio, há um hospital que deixou centenas de mortos. O ataque provocou uma troca de acusações entre Israel e grupos palestinos. Pelo Twitter, o principal diretor da organização afirmou que é preciso que a violência pare em todos os lados e lamentou a impossibilidade de entregar ajuda humanitária no enclave palestino. Assim como vários funcionários de agências da ONU, ONGs e autoridades de vários países, Tedros Adhanom pediu a abertura da passagem de fronteira de Rafah entre Gaza e Egito. Toneladas de suprimentos estão bloqueadas no deserto do Sinai. Rafah está fechado do lado palestino após vários bombardeios na última semana. O governo dos Estados Unidos afirmou que trabalha para um acordo, mas israelenses e egípcios não chegaram a um consenso sobre as garantias de segurança para a abertura de passagem. E duas ameaças de bomba assustaram os funcionários das Embaixadas de Israel e dos Estados Unidos nesta quarta-feira em Buenos Aires. A Argentina tem a maior comunidade judaica da América Latina, com mais de 250 mil pessoas. A segurança foi reforçada do lado de fora das Embaixadas de Israel e dos Estados Unidos em Buenos Aires. Fontes policiais disseram que as duas representações diplomáticas na capital argentina foram evacuadas após sofrerem ameaças de bomba. No caso da Embaixada Israelense, localizada no centro histórico da cidade, a ameaça veio através de um e-mail. Já a Embaixada Americana, no elegante bairro de Palermo, também foi ameaçada, por isso uma retirada de pessoal preventiva foi colocada em prática. Após uma inspeção policial, os funcionários diplomáticos puderam retornar aos escritórios por volta do meio-dia, no horário local. A Argentina tem a maior comunidade judaica da América Latina, com mais de 250 mil pessoas. Em 1992, a Embaixada Israelense sofreu um atentado à bomba em sua antiga sede no bairro do Retiro, deixando 29 mortos e mais de 200 feridos. Dois anos depois, houve outro ataque à sede da Associação Mutual Israelita Argentina, em Buenos Aires, que causou 85 mortes e cerca de 300 feridos. E você vai ver depois do intervalo. Ex-presidente Bolsonaro é absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Seleção Brasileira perde para o Uruguai por 2 a 0. Este é o primeiro revés da seleção em eliminatórias desde 2015. E tem ainda o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Nós voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se está quente, se está frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora, oito e vinte e quatro. Em uma partida sem boas atuações dos jogadores brasileiros, o Uruguai encerrou um tabu que já durava vinte e dois anos. Desde o dia primeiro de julho de 2001, a seleção brasileira não perdia para a seleção celeste. E desde 2015, não perdia em jogos eliminatórios para a Copa do Mundo. No estádio Centenário, Montevidéu, com poucas chances criadas pelas duas equipes, a seleção celeste abriu o placar no final do primeiro tempo. Com Davi Nunes sozinho dentro da área, recebeu de Araújo e cabeceou para o fundo das redes. Poucos minutos depois, o craque do Brasil, Neymar, recebeu uma entrada que retirou de campo lesionado. Já no segundo tempo, a seleção continuava sem apresentar grande evolução. Até que em outra falha da defesa, Davi Nunes passou no meio de dois defensores brasileiros e tocou para a La Cruz, que não desperdiçou. Dois a zero para o Uruguai. Este foi o primeiro revés do Brasil em eliminatórias desde 2015, quando perdeu para o Chile em Santiago, também por dois a zero. A invencibilidade durou trinta e sete jogos nas eliminatórias. Foram vinte e oito vitórias e nove empates. Agora o Brasil volta a campo no dia dezesseis de novembro, visitando a Colômbia em Barranquilha. No mesmo dia, o Uruguai enfrentará a Argentina em Buenos Aires. Com a derrota, o Brasil ficou na terceira colocação para a classificação da Copa de 2026, com sete pontos, empatado com o Uruguai e Venezuela. E o jogador brasileiro Neymar saiu de campo com muita dor no confronto de ontem com o Uruguai. E hoje, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou que o camisa 10 da seleção brasileira sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. A lesão deve tirar o jogador brasileiro dos gramados por até seis meses. E por isso, ele vai desfalcar o Aurilau até o final deste ano. Você assiste agora uma ilustração sobre as lesões no joelho ocorridas em jogos de futebol. As lesões no joelho estão entre as mais graves e comuns no futebol. Podem ser causadas pelo impacto direto no contato com outros jogadores durante uma disputa de bola ou por uma mudança de direção ou uma parada repentina do jogador. A articulação do joelho conecta quatro ossos, fêmur, tíbia, fíbula e patela, amortecidos e unidos pelos meniscos. A lubrificação é feita pelo líquido sinovial e é mantida no lugar pelos tendões e quatro ligamentos, os dois laterais e os dois cruzados. Muitas dessas lesões afetam ligamentos meniscos ou tendões. A ruptura do ligamento cruzado anterior é mais grave. Podem precisar de cirurgia e deixar o jogador afastado por meses. E depois da polêmica com o presidente da Federação Espanhola e de ficar de fora da última convocação, a jogadora Jenny Hermoso está de volta à seleção da Espanha. O retorno de uma campeã do mundo. Jenny Hermoso é a grande novidade da seleção espanhola de futebol feminino para as partidas da Liga das Nações contra a Suíça e Itália nos dias 27 e 31 de outubro. A jogadora do Pachuca, do México, retorna à fúria pela primeira vez depois do escândalo na entrega das medalhas da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. O então presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, agarrou a cabeça da jogadora e deu um beijo na boca, o que provocou uma onda de protestos das jogadoras espanholas em apoio da companheira de time. Na última data FIFA, as atletas da seleção fizeram um acordo com a federação e com o Conselho Superior de Esportes, que resultou na mudança de vários cargos. Apesar disso, Hermoso não tinha sido convocada pela treinadora Montezé Tomé, que justificou a decisão como a melhor maneira de proteger a craque espanhola. Para a lista atual, também retornam as campeãs do mundo Esther Gonzalez, Ivana Andrés e Salma Parahuejo, depois de superarem lesões que tinham impedido a participação em outras partidas. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi absolvido em um dos processos que enfrentava no Tribunal Superior Eleitoral. A instância julgava se Bolsonaro havia usado as dependências do Palácio do Planalto para fazer transmissões ao vivo durante a campanha presidencial. O Tribunal Superior Eleitoral absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro das acusações de usar as dependências do Palácio do Planalto para a campanha presidência. Bolsonaro ainda não pode sair como candidato nas próximas eleições por outra decisão do tribunal, que em junho o condenou por questionar a confiabilidade do sistema eleitoral. Uma das ações julgadas nesta semana alegava que o ex-presidente tinha cometido um desvio de finalidade do bem público ao supostamente fazer uma transmissão ao vivo durante a campanha no Palácio do Planalto, em Brasília. Os sete juízes do TSE decidiram que não ficou comprovado que a transmissão tenha ocorrido nas dependências do Palácio do Planalto, nem que os serviços de intérpretes de Libras custeados pela União tenham sido utilizados. Bolsonaro e o candidato a vice, Walter Braga Neto, foram absolvidos das acusações de abuso de poder político e conduta vedada durante a campanha. Além de outros processos administrativos no Tribunal Eleitoral, Bolsonaro é alvo de cinco investigações no Supremo Tribunal Federal, com penas passíveis de prisão. Na terça, uma CPI do Congresso recomendou o indiciamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, ao concluir a investigação sobre ataque cometido por uma multidão de apoiadores contra as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, fez uma declaração no mínimo estranha em evento no exterior. Ele disse que a eleição vitoriosa de Lula se deve a uma decisão do Supremo insinuando que o STF teria ajudado o atual presidente. Mais uma fala em palestra que compromete a corte e a justiça brasileira. Não é isso, Tiago? É isso, às vezes o silêncio é melhor do que palavras ao vento, principalmente com duplo sentido. Boa noite para você, André, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da PIX TV. É uma confissão completa daquilo que todo brasileiro que entende e quer entender o atual momento em que nós vivemos no Brasil já sabia. Eu digo isso porque tem gente que finge que não vê tudo o que está ocorrendo. Eu já começo reafirmando que eu acho que o ministro do Supremo deve se ater aos autos e não devem ser personagens de palestras e eventos que muitas vezes são promovidos e patrocinados por empresas que têm ações engavetadas ou em andamento no judiciário. Voltando ao fato, ao caso do ministro Gilmar Mendes, em evento da Esfera Brasil, lá na França, ele disse que o Supremo participou do processo que elegeu o atual presidente de plantão Lula, descondenado pela Suprema Corte nos casos de envolvimento do petista nas descobertas da Lava Jato. Barroso já havia soltado uma frase que todo brasileiro já conhece e a gente há de se lembrar, derrotamos o bolsonarismo. Agora o decano fala em tom de exaltação como se tivesse sido um mérito deles, da Suprema Corte, e que quase que uma comemoração do tipo. Que bom, Lula venceu. Aliás, é bom lembrar que o Supremo não fez só uma, mas várias ações que favoreceram Lula beneficiaram o presidente da Frente Ampla de voltar ao cenário político pouco tempo após a soltura dele, que ficou detido na sede da Polícia Federal em Curitiba por condenação de corrupção. Condenações essas, depois anuladas pelo Supremo, fruto de uma série de reportagens que usaram como fontes provas ilícitas de um hacker que disse ter interceptado as conversas dos procuradores da Lava Jato com o juiz Sérgio Moro. Essa interceptação teria ocorrido lá no Telegram. O hacker esse que em outros momentos declarou apoio a Lula e desde sempre aparece em entrevistas e depoimentos acompanhado do mesmo advogado. Vocês podem pegar no YouTube os vídeos. Na CPI agora dos atos do 8 de janeiro, que tentaram vincular esse mesmo hacker a encontros com o ex-presidente Jair Bolsonaro, negado inclusive depois pelos próprios membros da CPI, ele disse estar com sérios problemas financeiros e ninguém, ninguém ousou em perguntar quem banca o advogado que o acompanha há anos. Agora nesse episódio, Gilmar confirma tudo o que suspeitávamos e esquece que ele já defendeu a Lava Jato. E disse inclusive em entrevista que os governos do PT, principalmente durante a gestão do Lula, era um modelo de governança corrupta, um modelo de cleptocracia, que significa, segundo o dicionário Aurélio, é um governo cujos líderes corruptos. Parece que Gilmar, que é contra a proposta de estabelecer mandatos para os ministros, está esquecendo o que ele já disse. Ele é contra esse processo que está em andamento, essa ideia, no momento vamos falar que é uma ideia, né, de que tem um prazo para que os ministros fiquem lá no Supremo. Porque como ele é o decano, é o que está há mais tempo, está perdurando aí, parece que ele está esquecendo coisas ou decisões que ele mesmo já tomou. Tiago, continue conosco, vamos falar agora do Conselho da ONU. Com o veto dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu aprovar hoje a resolução costurada pelo Brasil e que propunha que uma pausa humanitária fosse estabelecida em Gaza para socorrer milhares de civis. O bloqueio aprofunda a crise política e escancara a incapacidade das potências de chegar a um entendimento para frear o ciclo de mortes. O que dizer desta decisão, hein, Tiago? É, o Brasil está mais uma vez numa atrapalhada internacional. A gente já falou bem no início do ano aqui sobre as falas, né, com duplo sentido do presidente Lula, aquela decisão de ficar em cima do muro, de não fazer como os Estados Unidos e outros países, de condenar o que tem que ser condenado e se o Israel, por ventura, cometer qualquer crime de guerra, que também seja esclarecido, mas o que não dá é para passar pano para terrorismo. Isso que a gente vai falar melhor agora no nosso comentário. Essa decisão mostra, na verdade, quanto o Brasil está mal representado e a ideologia do partido do presidente de plantão, que tem membros que apoiam o Hamas, alegando que as ações terroristas são resistência ou quando não relativizam apenas com a palavra extremistas. O embaixador de Israel no Brasil chegou a dizer que o PT perdeu a visão de humanidade. É triste, gente, eu sei. Para a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Greenfield, o documento do governo brasileiro não tratou de forma suficiente o direito de autodefesa de Tel Aviv, como determina as próprias resoluções da ONU. O embaixador de Israel criticou também as ações que focam nos corredores humanitários, que são causas nobres, a gente sabe, mas não são soluções para se evitar que o Hamas promova um novo massacre. Mas o mais vergonhoso foi que o Conselho sequer condenou o ataque terrorista do Hamas, grupo único e exclusivo responsável por essa crise de fogo que assola o Oriente Médio. O que mais também nos chama a atenção é que nem a morte de três brasileiros, que, diga-se de passagem, foram mortos em uma forma cruel, em uma festa rave, é capaz de sensibilizar as nossas autoridades, que a todo momento ficam na briga ideológica. E essa semana a gente teve a confirmação de mais uma morte de uma filha de brasileiros em uma comunidade assolada pelo grupo terrorista. Portanto, são muitos erros e muitas perguntas sem respostas, pontas soltas, que deixam a população brasileira mais que preocupada com as passadas de pano e é aquele velho método de ficar em cima do muro que o governo brasileiro insiste em manter. Aliás, o Brasil perde muito com atitudes como essa. Portanto, acho que nesse momento o governo tem que sim tomar posição. Teve até uma declaração do ministro das Relações Internacionais de dizer que tinha um interlocutor conversando com o Hamas, que o governo não gosta de falar isso, mas era necessário, e está tudo certo, porque os brasileiros estavam em uma escola dentro do território da faixa de Gaza e você vai negociar com quem quando é um território dominado pelo grupo terrorista? Com os próprios terroristas. E isso não quer dizer que o governo tem relação com eles, que é necessário sim, mas o que não dá para a gente aceitar é que cria-se um documento, o Brasil que tem esse momento de ser exponencial, e a gente quer paz, eu entendo que o governo está nessa tentativa de querer paz, mas a gente não entende qual é a ideia do governo e não querer condenar aquilo que tem que ser condenável. E nem no documento, como os próprios embaixadores deixaram claro, se expressa esse sentimento de que é contra. Porque a ONU tem resoluções que não pode chamar o Hamas de terrorista, mas se o que eles fizeram não é terrorismo, é o quê? E claro que foi uma tática, porque Israel e o povo palestino estavam prestes a fechar um acordo de paz. Então soa muito estranho o Hamas, que quer ter esse domínio de interesse numa região de ser uma... porque é uma ditadura, de continuar sendo dominante naquele território, atacar Israel nesse momento. Porque vale lembrar que Israel e o próprio Egito já tiveram momentos de conflitos, bem tensos, tanto quanto esse momento de agora. E já tem lá um selo de paz estabelecido há muitos anos. E eu estava-se prestes a criar esse novo momento, até porque Israel, em 2005, já abriu mão do território palestino e agora iria, digamos assim, oficializar esse desmembramento, se é assim que a gente pode falar. Mas veio essa surpresa que ninguém esperava no Oriente Médio e por isso que se diz que tudo o que está ocorrendo, único e exclusivamente é culpa dos atos terroristas do Hamas. Infelizmente, né, Tiago? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e a gente se vê na sexta-feira. É isso aí, boa noite para você também, porque o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere no nosso site, pixtv.com.br. Nós voltamos amanhã. Um abraço e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.